Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay de Burnout Paradise, a versão remasterizada aqui no Playstation 4 Então não é uma série galera, eu só vou jogar um pouquinho pra dar uma relembrada Fazia muito tempo que eu não jogava Burnout Paradise, eu tava louco pra jogar E agora chegou aqui a versão remasterizada, gostosa Na verdade ela chega na sexta que vem, mas eu tô com uma versão de acesso antecipado aqui Então eu desenvolvi pela Criterion e tem muita coisa assim que lembra os Burnout Antigos, mas é um Burnout em mundo aberto Então vamos dar uma olhada aí A gente pode começar uma party pra jogar com mais gente Ou a gente pode entrar na cidade Nossa mano, tá muito baixo toda a licença Eu não coloquei legenda, que legal hein Bom, aqui ele tá mostrando a cidade um pouquinho Essa cutscene aí, ela já era pré-renderizada, então o gráfico não é tão bom assim Mas eu quero ver o gameplay mesmo quando daqui vai estar bom Ok Então aqui tem o mapinha da cidade, mas esse aqui é só um pedaço, é bem maior o mapa Aí tem uns 500 mil eventos, as corridas Agora tá mostrando aí um pouquinho das regiões Tá, mistura de várias dedos dos Estados Unidos aí, uma só Então eles me deram aqui uma carteira de iniciante E a partir do momento que a gente começar a ganhar as corridas dos eventos A gente vai melhorando a nossa carteira Então tem vários níveis pra gente chegar nela Então vamos simbora aí, porque o jogo é louco, mano Vamos carregar aqui e dar uma conferida nos gráficos Tá, a gente precisa de uma foto aí pra meu coelho Oh meu Deus, eu estou aqui Nossa, meu Deus, que lindo Que lindo Eu esqueci que eu tava com a minha câmera ligada Ainda bem que eu não estava pelado Ok Nossa, meu Deus, que cara ruim Agora a gente vai pegar aqui um carrinho Ok Vamos lá Deixa eu ver se tem legendas aqui Eu acho que não tem legendas, galera Mas o que o cara falou foi o seguinte É tipo Esse é o único carro que eles podem me dar Mas é um carro tunado, muito louco E ele só precisa ser consertado Então a gente vai Consertar ele Negócio Oh, mas o jogo tá rodando bem, hein Oh Tá rodando a 60 fps, bonitão Então Então pra recuperar o carro a gente tem que passar aqui Então eu já reparei meu carro Bom, agora a gente tem que fazer algum evento Deixa eu ver aqui Acho que temos Ele não marca Eu lembrei Peraí, vamos lá Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, cara A última vez que eu joguei Deve ter sido em 2010 Sei lá 2009 Faz muito tempo mesmo Vamos lá Opa Então Pra você começar as corridas Tem que parar aqui E segurar R2L2 Que é acelerar e brecar E agora a gente vai Pra melhor parte do burnout Então a gente vai Tem que Brincar de takedown Agora Bom, então eu matei aqui O primeiro maluco Opa Eu tenho dois minutos Pra fazer isso Oh, meu Deus Se eu não bater Se tá bom, viu Vamos lá Vamos lá Destruir os caras Toma Bom, a gente continua Toma Mais um já era Ah, errei Ah, acertei, hein Two in a row Ah, vamos lá Quanto eu consigo fazer Três In a row Já fiz seis takedowns A melhor parte É o Tem um burnout Do play 2 Que é o burnout Take down Mano, aquele burnout Era legal Que era só isso Tá ligado Nossa, mano Ah, meu Deus Tchutchu Ah, f*** Nossa, mano Já foi uns dez takedowns Ah, cagar você também Rampage Aê Já tô no rampage Já Não tem mais o que fazer Mas eu acho que aqui É bem fácil No começo Depois começa a complicar Um pouquinho Eles começam a ficar Mais agressivos Você toma uns takedowns Do nada Ah, meu Deus Falta dez Só mais um Só mais um Só mais um Só mais um Time out Ah, droga Eventos ganhos são mostrados na sua licença de driver, mantenha sua carreira para avançar para a próxima licença. Tá ótimo minha... Ela vai ficar tirando foto minha? Bagulho inteiro? Ah, velho. Tô tirando comigo. Ah, aqui ó, se você passar nessa loja, ela muda a cor do seu carro. Mas você não pode escolher, é tipo aleatório. Ó, aqui tem um Hot Hold com o Fever New Road. Tá, isso aqui não dá pra fazer. Essas trilhas aqui, elas são pra carros específicos, então você tem que estar com uma... Com um certo tipo de carro. Ah, eu acho que tem aqui galera... É, eu teria que vir pra cá. Nossa mano, eu vou ter que, tipo, dar um rolê, hein? E tipo, não tem um... Como pode dizer? Não tem um waypoint assim. Tem que se virar, tá ligado? Isso é uma coisa que melhorou muito depois dos jogos de mundo livre. A engraçada é que você tem que realmente conhecer a cidade. Eu já não lembro direito do mapa, mas... Eu lembro, ó, da parte da cidade que eu lembro que tinha uma ponte aqui pra baixo enorme. Eu acho que... É aqui, ó. Eu lembro dessa parte aqui da ponte. Porque eu lembro que eu saía de umas... Uns eventos e passava essa ponte com tudo, velho. Eu vou ter que voltar até esse amarelinho aqui. Vamo lá. Ó o droga... Ah não, peraí, não preciso não. Deixa eu ver se tem algo. Aqui eu tô descobrindo os eventos. Ó, tem uma corrida aqui. Vamo lá. Ok. Vamo embora. Começou já, meu deus. Eu tô vendo esses otários. Ele realmente não tem waypoint, cara. Você pode pegar a rota que você quiser na corrida. Essa música do Guns é sensacional, velho. BAM! E... Teve tudo a ver com o jogo, cara. Opa, peraí. Tá. Então ele te avisa pra onde você tem que ir ali pelas... Pelas plaquinhas, ó. Você não precisa ficar parando toda hora. A plaquinha vai te avisando quando você tem que virar pra direita, etc. Só que ela vai te dar a rota padrão, né? Então você pode inventar aí, ah... Alguma... Alguns atalhos, se você quiser. Ó, agora a gente vai virar pra esquerda. Ai, não, não, não! O carro vira muito arcade. Ai, esqueci. Vou correr aqui pra não cagar. Vou correr aqui pra não perder, mano. Os caras tão chegando já. Faltar uma milha. Uma milha, se eu não me engano, é 1.4 km, 1.6 km, mais ou menos. Eu odeio as... Médias imperiais que os Estados Unidos usam. É um saco. Consegui! Vou ganhar, 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 vou ganhar... iiii... Ganhei uma corrida Terminei em primeiro Agora vou ter que tirar uma outra Ó, vai aumentar Ah, meu Deus, de novo Eu vou tirar uma foto do meu microfone Congratulado Congratulado Apareceu ainda Ok Beleza Então, beleza A gente ganhou esse carro aí que ele tá lá no junkyard No ferro velho Deixa eu ter que pegar ele Ah, o carro O junkyard são esses pontos aqui Então, eu acho que esses lugares Aqui são bem loucões, velho Ó, agora já tem Uns outros tipos de eventos, ó No mesmo lugar que eu tava O negócio de takedown Só que são três takedowns Eles mudam os scores, assim Você pode ficar refazendo as coisas Se você quiser Aqui tem uma Esse aqui, ó Drive-thru, events, road rules Aqui você pode escolher Race, road rage, stunt run Market man, burning roads Todos Então, esse aqui, ó Esse provavelmente deve ser o burning Não Esse aqui eu não sei Ah, deixa eu ver pra onde a gente vai É uma corrida Deixa eu ver onde é que ele vai deixar a gente Oh, meu Deus É, legal que o carro ali é o fantasma, né Não cai no carro Nossa, mãe Agora vai cagar um pouco Bom, vamos ainda Aaaaaaah Uhuuu Toda vez que você pula Você recupera um pouco de nitro Aí você pode Embora Ó, pela primeira vez eu Sobrevivi a um salto mortal Vou indo lá Não é pra virar a esquerda ainda Meu Deus, em que lugar que a gente vai virar, mano Vou passar aqui que o meu carro tá todo detonado Drive-thru any gas station for a quick boost refill Ah, meu Deus Ó, esse aqui ele recupera o meu boost Au, droga Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ihihii Vamo lá O negócio de navegação é um pouquinho complicado Porque ele não te fala muito Só tem que ir indo Mais ou menos Se ir indo que o jogo fala Mas o começo é bem tranquilo Eu queria até o junkyard pra pegar o carro novo Mas eu vou lá agora E aí eu ganhei Ah, eu vou ter que tirar foto de novo Eu não quero mais tirar foto Meu Deus do céu Ah, não Vai ficar aquela foto horrível Ah, não Vai tirar outra Meu Deus É horrível isso aí Por isso que eu não faço webcam É uma bosta Olha a cara de nervoso que eu estou Olha a cara de bunda O Nakamura SI7 está agora cruzando por parte do Paradise City Se você vê, fechá-lo para adicioná-lo para sua coleção de carro Ok Então, o Nakamura está andando por aí Se a gente destruir ele na rua A gente leva ele pra casa Mas primeiro eu vou pra cá, ó galera Eu vou voltar pra cá É só eu andar nessa Você tem que ir passando em todos os lugares possíveis e imagináveis Pra você ir desbloqueando os eventos Aqui tem mais um Ah, então Aqui o maluco está aqui A gente pode dar um takedown nele Pra pegar o carro dele pra nós Aê Ah, droga Ah, dá pra gente rodar o carro no ar também Ele estava ensinando a gente a fazer isso Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara logo Então, ó, ele é meu Shutdown Bom, então esse carro é meu Junto com uns outros O junkyard é aqui Ó, e aqui tem um burning root Que é, tipo assim Se a gente fazer essa corrida A gente ganha um modelo desse carro mais Melhor Será que o burning root é muito longe? Ah, vamos lá, rapidão Eu ia no junkyard, mas eu não vou mais É o seguinte Se a gente chegar lá em 1 minuto e 40 A gente ganha um modelo Especial desse carro Não, a gente ganha um modelo especial A gente ganha um upgrade dele É isso Vamos fazer esse burning root aí Ah, consegui tranquilo Até que o jogo está bem fácil Nossa Eu lembro que na época eu achava mó difícil Eu melhorei, hein É isso aí Então, eu acho que eu completei aqui Ah, meu Deus Vou ter que tirar uma foto de novo Vou tirar uma foto assim Nossa, que horror essa foto Para com isso Tá, chega Vou ter que tirar Vou ficar tirando uma foto E aí, ele solta Ok Então, eu ganhei a versão bombada dele Vamos no junkyard Vamos pegar Vamos pegar Vamos fazer um negócio Parabéns Parabéns Então, tem 120 placas para a gente destruir na cidade Se a gente destruir tudo Eu não lembro o que a gente ganha Mas a gente ganha um bagulho Tem mais um, ó Ah, eu derrotei o S3 e o Wards Nossa, tem bastante troféus, cara Ai, ai, ai Ah, tá aqui Build up your collection of cars Then find a junkyard like this one to switch your ride There are five junkyards to find in paradise city Então, são cinco junkyards na cidade E a gente pode entrar lá para pegar as coisas legais É legal que tem moto, mano Vou ver se consigo pegar a moto Firehawk V4 É porque como é essa versão com todas as DLCs Eu acho que já deve ter moto, mano Ó, que da hora FV 1100 Eu esqueci das motos As motos são loucas, velho Agora vem os carros, acho Ó, o mesquite que a gente ganhou Por causa que a gente passou de licença Deve ter também o... O Opus Pocus lá Versão bombada O Valtchamp 69 Essa é a versão bombada do meu carro 69 Ok Ah, besteira, besteira, besteira E o Nakamura lá que eu destruí ele Eu acho que eu vou pegar uma moto, mano Só pra ver a moto Mano, a moto é muito difícil de andar, velho Sério, na moral Tem mais? Não, né? Paradeus Pega essa aqui Firehawk Mano, é bem difícil de andar Vamos andar só com o cara Olha isso, mano Parabéns Parabéns Ele não mostra o pilotos matando Quando você bate, já era Olha, um burning riot Vamos ver O que tem que fazer? Vamos lá Beleza, vamo lá Tenho menos quinta e cinco pra fazer isso Vamo lá Ai, droga Eu vou bem pra lá Mas a moto não tem nitro, infelizmente Só precisa andar de moto mesmo Nossa, é muito rápida, cara Ah Nossa, velho Ah Errei Oh, meu Deus do céu Ah, será que eu não vou conseguir, mano? Eu não ganhei o nitro, esqueci Não, eu vou conseguir sim Empinando, 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 empinando Aé You win Vamos lá ver minha cara feia de novo Olha a cara de bosta que eu tava Minha cara de... não Nossa, que cara horrível Meu deus do céu, tipo aquela cara de negação Ok Vamos pro junkyard de novo Vou pegar o meu carro bombado É isso, ah bateu Mostrou Não, eu não quero Meu deus do céu, eu sou muito ruim com a moto Beleza Vamos ver aqui Para dois cars Então Assim ó, os carros Tem velocidade, nitro e Força né Então os carros que eu peguei aqui Esse aqui acho que é um Melhor o mesquite Porque mesmo esse bombado que eu peguei Ele não tem boost tanto que o mesquite tem Então vamos pegar ele Então esse é um modo de Toda vez que a gente Dá um takedown com esse carro A gente melhora o nosso boost Ele não carrega o boost Não, ele carrega Mas tipo assim Sem que ele faça tipo um combinho Não vai entender logo, logo Vamos jogar aqui mais um pouquinho Oh Oh meu deus Ah Voei Ah voei a brabuleta Andrade voei Não mano, era para lá Nossa Aqui tem um minuto para Passar esse lugar Aqui é corrida, eu quero jogar uma de takedown Então A gente consegue bater o tempo aqui Dessa rua Será que a gente consegue? Acho que não vai conseguir não Porque o tempo é difícil viu Ah não vai dar tempo não Ah Droga Ah É complicado Oh Ali tem um takedown Vamos lá Não, não Ah não Ah não, aqui é um burning road Espera ai Ah Onde tem eventos de takedown aqui Ah É road rage Ever large road rage Ah Só tem no Ixi Só tem ali só mano Ah Vamos voltar lá onde eu fiz o primeiro então vai E aí E aí E aí Aí tem quatrocentos plaquinhas para a gente Destruir Nossa, parabéns animal Hum Deixa eu ver isso aqui para onde vai A gente tem que virar à direita lá no... ah É bom você dar uma andada na cidade inteira Pra você Descobrir as coisas Oh meu Deus do céu Só descobrir todos os eventos Os pontos de eventos, né? Porque os eventos eles mudam É, 44 segundos Será que eu consigo bater os 44 segundos? Eu tô indo até o lugar do take down, galera Ah, droga Ah, quase conseguindo Vamos lá Nossa, meu carro tá muito bom Ah, eu tenho que fazer 3 take down Ah, eu tenho que fazer 3 take down Então agora a gente começa a fazer o combo da minha Bateu Bom, já fiz o objetivo Ah, o doga bati Wrecked, não Agora a gente vai ver o carro pela primeira vez Ah, eu vou perder meu Eu esqueci que eu não posso tomar muito take down Bati os dois, hein, mano Tchau, otário Vamos lá Uhul Aê 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 Nossa, meu Deus do céu Rampage Tem mais 40 e poucos segundos Uhul Ele se morreu, se Ele se morreu, se Ele se morreu Uhul Nossa, mano Agora eu já tô, tipo, velho Explodindo até a mãe, né Faltam 6 segundos Eu não posso bater, velho Ah, quase consegui 20 Você ganhou Não era pra fazer 3 take down Eu fiz 19 E agora com essa foto Eu me despeço Ah Nossa, que horror Meu Deus do céu É isso aí Com essa super linda foto Então tem o Hunter Vegas dando um rolê por aí E até aí, galera Burnout Paradise Vai ficar disponível nessa sexta-feira aí pro Play 4 e pro Xbox One Espero que vocês tenham curtido este gameplay pra relembrar este clássico Lembrando que isso aqui foi um gameplay isolado, não vai ser série Eu vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!